Uma prefeitura aplicou 850 mil reais na construção de três creches em um parque infantil. O custo de cada creche foi de 250 mil reais. A expressão que representa o custo do parque em mil reais é... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei. Ok, galera, quanto que a prefeitura gastou, professor? A prefeitura gastou 850 mil reais. O que ela construiu? Ah, ela construiu três creches e um parque infantil. Ok. Qual foi o valor de cada creche, professor? Cada creche custou 250 mil reais. Então, se você fizer a continha três vezes, são três creches, né? Três vezes 250, quanto que você vai obter? Professor, essa conta é muito fácil. Três vezes zero é zero. Três vezes cinco é quinze. Fica cinco e vai um. Três vezes dois é seis. Mais um dá sete. Então, professor, as três creches custaram 750 mil reais. Exatamente. Qual foi o total gasto? 850 mil reais. Então, o total gasto de 850 mil reais é igual a quanto? O valor que foi gasto nas três creches, na construção das três creches, mais um valor desconhecido que representa o valor do parque infantil. Então, vamos indicar por X. Então, vai ficar X, que é o valor do parque infantil, mais o valor das três creches, que deu 750 mil reais. Então, X mais 750, ok? Portanto, o item correto é o item D de dada. É o item que nos permite calcular o valor do parque infantil, que nós estamos representando pela letrinha X. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!